A Corinthians, é tanto a dizer que nem sei por onde começar. Começamos como um bando de loucos, que queria levar o futebol para as classes mais baixas. E conseguimos. Fomos aqueles malucos que passaram quase 23 anos sendo fiéis a um ideal em que ninguém acreditava. Ah, coitados. Teve aquele dia em que causamos o maior deslocamento humano em tempos de paz para nos empurrar de forma incondicional. Eu estava lá e posso garantir, cada voz naquele dia fez a diferença. Fomos os primeiros a ter o mundo em nossas mãos lá em 2000. Mais recentemente, sofremos e chegamos ao fundo do poço. Mas tiramos a força para nos levantar, ganhar tudo e novamente conquistar o planeta. Tua camisa é pesada, mas é pesada para o outro lado. Sua magnitude nos traz a leveza necessária para aguentar 90 minutos incessantes dentro de campo. Obrigado por existir, Coringão. Por fazer parte da vida desses mais de 30 milhões de loucos que fazem de ti sua razão de viver. Parabéns, Corinthians. Tchau. Tchau. Tchau.